Tá gravando e fala, Duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, aqui é o Goodall Links. E como eu esperei para fazer esse vídeo, meus amigos, sim, o evento do Rei Supremo para os mais íntimos do Rei da Noite. Acabou de chegar o joguinho, cara, e eu vou aqui explicar para você como é que o evento funciona, como é que tudo funciona aqui, os drops que tem, as cartas, comentar tudo que tá aqui, tá? E, cara, foram seis meses, espera, né? Lá em dezembro veio o evento do Axel, né? De desbloqueio, o Axel, cadê o Axel aqui, se você não lembra o Axel, que eu deixei o Jayden aqui, porque o Jayden é da hora, né? Cadê? Cadê o Axel? Axel, Axel, cadê você? Axel tá aqui, escondidinho. Veio o evento dele, e a partir do evento dele a gente falou, mano, é plausível a vinda do Rei Supremo, hein? É plausível a vinda do Rei Supremo, né? Então, hoje estamos aqui. Quem duvidou? Só duvidou, porque se confirmou agora. Mas é isso, meus amigos, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que... Enfim, esse aqui é o vídeo só sobre o evento, tá? O vídeo da Tamine eu vou tentar lançar ele no final da tarde, tá? Ou ainda só amanhã, eu peço desculpas, né? Porque são duas coisas bem grandes e se eu fizer um vídeo só vai dar um vídeo muito maior do que o YouTube gosta que esteja. Mas se você ajudar demais com esse primeiro vídeo aqui, eu já posso lançar outro vídeo aqui hoje, né? Porque a gente tem que jogar o joguinho do YouTube e você sabe como é que é o algoritmo, é meio doido, né? Então, mas qualquer coisa da Tamine tá aqui amanhã com muita coisa legal, tem muita coisa do Rei Supremo também. Tem coisas de estrutural, tem coisas de um monte de carta escondida e coisas de atualizações que vão vir para o jogo em breve. Mas vamos falar, evento do Rei Supremo, como é que funciona esse evento, Renan? O evento tá ali atrás, tá? Você precisa zerar os NPCs, tá? E ir derrotando eles e conforme você for derrotando eles, você vai ganhar chavezinhas, né? E com as chaves você consegue desafiar os adversários aqui, os andares do castelo do Rei Supremo, né? Isso aqui lembra muito a Torre DD, um evento bem clássico, né? E conforme você for desafiando os andares aqui, você vai enfrentando batalhas de onda, tá? As batalhas de onda é um formato de duelo diferente que há no Duel Links, tá? A gente tem lá duelos em Rage, né? Duelo em dupla, que é o mais famoso, com a Tech Duel, e você tem o Ride em Duel, e você tem o duelo contra a Rage também, aqueles bichos gigantes, o Ride e a Namorx, né? E o duelo em onda é, você vem um adversário com um deck e tudo mais, você derrota ele, e no mesmo duelo entra um outro adversário. Mas não se assuste, é bem fácil, tá? Existem também algumas fraquezas elementais, tá? Esse cara aqui é fraco contra a Terra, esse outro é fraco contra a água, então se você quiser botar um deck específico, você vai derrotando. E como você for subindo aqui, né? Você vai ganhando gemas, recompensas, cartas e tudo mais. Tem sleeves aqui com a temática do Rei Supremo, tem uma outra também. Tem cartas aqui prismáticas que você pegar também. E falando sobre o Rei Supremo, né? Ele estará disponível para desbloqueio no dia 1º de agosto. Tá aqui 6 horas da manhã, tá? Mas tá errada a minha hora aqui no emulador, é 2 horas da manhã. E isso aqui é basicamente sábado pra domingo. Então domingo é onde manhã, você que for muito viciado pode virar a noite de sábado pra domingo, que nós teremos aí o Rei Supremo vindo, tá? Deixa eu só pular aqui, eu já volto naquela parte ali. Esses aqui são os dois drops novos que o evento vai nos trazer. O primeiro aqui é o Herói Maligno Prodigio Infernal. Ele é um monstro nível 2 de demônio, né? Ele é do Arquete Preview Hero, né? No caso, o Herói Maligno, o Herói do Mal, chame como você quiser. E ele tem um efeito bem simples. Se o seu campo estiver vazio, você pode invocar a invocação especial. É independente do seu oponente controlar ou não um monstro, o que é bem da hora. E além disso, se ele for tributado, né? Oferecido como tributo para invocação, tributo de um monstro herói, no final do turno você compra uma carta. Então ele entra fácil e você usa ele pra fazer alguma coisa ali, né? Tribute Summon, né? Como eu falei. E você já puxa algo aí no deck. Ele é uma carta legal, é uma carta ok. É o R, drop do evento. Já o outro monstro, ele tem um artwork muito mais legal do que seu efeito ou ainda sua praticidade no geral. Ele é um monstro muito grande, nível 8, nível 8 não, nível 9 na verdade, né? Então você vai ter que gastar recursos pra colocar esse cara no campo, porque a gente sabe que já fica meio complicado, né? E ele tem o seguinte efeito. Você destrói uma carta sua e uma carta que o seu oponente controla. E esse efeito dá alvo, né? Lembra aquele dragão de Restorius, né? Escolhe uma aqui, escolhe uma ali. Ele pode escolher ele mesmo também, whatever. E se você destruiu um monstro demônio em qualquer lado do campo, ou ainda as duas cartas eram monstros demônio, ele ganha um buff de ataque igual a metade do ataque desses monstros. Metade do ataque certinho, né? É, metade do ataque desses monstros, né? Então se ele destrói um demônio de 3 mil de ataque no seu lado do campo, no lado do campo do oponente, ele ganharia 1.000 e 5 anos. Se fosse dois demônios de 3 mil, ele ganharia 1.500 de cada um, né? Ou o que for o valor do ataque. Cara, acho muito improvável conseguir fazer alguma coisa plausível com ele. Mas é a carta que a Konami deu pra gente. Aqui tem mais sleeves do Rei Supremo, tapete do Rei Supremo. Essa sleeve tá linda demais do Rei Supremo. Desculpa, galera. A Konami tá me vencendo pela nostalgia. Essa aqui tá maneira pra caraca. Só faltou tirar esse Duel Links aqui, hein, Konami. Só faltou tirar esse Duel Links aqui, tá? O sistema de drop é loteria, né? Então você consegue pegar algumas coisas aqui, como cartas também, esse tipo de coisa. Eu dei sorte? Não, não dei sorte. Veio só gemas aqui e tudo mais. Os drops completos estão aqui no evento, né? Cadê? Tem a volta do dourado também, pra quem gosta de jogar de meme world aí, né? Um abraço pro Arthur. Temos aqui, o que mais aqui pode ser interessante? Acho que nada, né? É, tem o Goblin da Ganança aqui, ó. Foi usado bastante, né? Index de... Index de... qual o nome? De... 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 de Ressonador, né? Mas voltando aqui nos detalhes do evento, nós temos algumas coisas legais aqui, quando eles falam sobre o Rei Supremo que vai vir, né? Eles não spoilers, né? Uma delícia com habilidades como Herói Malicioso, que adiciona a... 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 que adiciona Herói Malicioso, Malicious Edges e Fusão... É... e Fusão... é... e Fusão... é... e Fusão... e Fusão Negra ao seu deck, né? Então ele vai colocar duas cartas. Esse Malicious Edges... Edge, ele é esse monstro aqui. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, jogo tela cheia, deixa eu ver. Só botar aqui a tela no computador. A tela no computador, ó. Não tem que desligar do PS5, tá? Esse aqui é o Malicious Edge, tá? Ele é o monstro que você quer tributar pra invocar aquele outro cara que tá dando de drop, entendeu? Que é o Prodígio Infernal, né? Em teoria, tá? Na prática você pode fazer isso de outras formas, tá? Até porque ele é nível 7, né? E o efeito dele é que se você controlar um monstro, você pode invocar esse cara com a sua tributo com a fase para cima oferecendo apenas um tributo, né? Então ele entra um pouco mais fácil do que ele entraria, né? E se ele ataca um bicho em defesa, ele dá perfurante, tá? E a Fusão Negra é essa carta aqui maravilhosa. Que você invoca a ligação Fusão ou Monstro, Fusão Demônio, seu deck adicional, usando o monstro na sua mão ou no campo como matéria de fusão. Até aí é uma pole normal. Tem que estar as cartas na mão ou no campo. Só que o ponto alto é que você faz isso aqui, ó. Seu oponente não pode escolhê-lo como alvo de efeitos de card nesse tudo. E você sabe que no Duel Links a cartinha ser imune a alvos é muito poderoso, né, cara? A gente tem aí o Obelisco aí que mitava, né? Obviamente, né? Se o bicho for imune a alvo e for grande, né? Com valor de ataque e defesa elevados, isso ajuda demais, né? Porque o oponente vai ter certa dificuldade para resolver ele na porrada, né? E ainda vai ter que... Ele não vai ter recursos para dar alvo nele. Ele vai ter que contar com a sorte ou com uma outra jogada muito específica do deck. Mas voltando aqui, ele terá uma outra skill também chamada... Ah, tá. E adiciona também o herói maligno, demônio malicioso, tá? Cadê? Eu botei ele aqui para você. Cadê? O herói maligno, demônio malicioso. Ah, o herói maligno, demônio malicioso está aqui embaixo, tá? Ele é o trunfo do Rei Supremo, é com esse bicho aqui que vai ter a animação. E ele é a fusão do Malício Zed, que a gente acabou de mostrar para vocês ali na pasta. Mas o monstro demônio nível 6 ou mais, que pode ser até uma outra cópia do próprio Malício Zed. Whatever, né? E deve ser invocado em cação especial com a fusão negra. E durante a fase de batalha do seu oponente, todos os monstros que ele controla são colocados com a face para cima em posição de ataque. E cada monstro que ele controla deve atacar este card, se possível. Então esse cara aqui desafia todo mundo para porrada. Ele é um bicho com 3.500 de ataque, que se você invocar ele pela fusão negra, ele vai entrar em manha-alvo. Ele vai obrigar o seu oponente a fazer certas coisas, a batalhar com ele, né? Então pode ser uma carta chata, tá? Mas nada menos do que isso, chata, tá? Nada insano, podemos dizer assim, né? Voltando aqui, ele também cita que... Assim como Revelação no Castelo do Rei Supremo, que é uma outra skill, né? Que permite a você jogar Castelo do Rei Supremo de fora do seu deck. Então essa aqui já é uma segunda skill que ele tá falando, tá? Que você vai colocar o Castelo do Rei Supremo, que é mais essa outra carta aqui, ó. The Supreme King Castle. Que o primeiro efeito dela é facilitar com que você faça os monstros aqui de Evil Hero, né? Você viu aqui que, por exemplo, aquela fusão lá do Jane, essa aqui, ela só consegue fazer a partir da fusão negra, que é essa carta. Só que esse castelo quebra essa regra. Ele permite que você faça sem precisar daquela carta. Deixa eu ajudar um pouco, né? Além disso, ele tem um efeito aqui, que uma vez por turno, durante o cálculo de dano, se o monstro demônio, se eu batalhar o monstro oponente, você pode enviar o monstro herói maligno do seu deck, ou o deck adicional, para o cemitério. Até o final desse turno, seu monstro ganhar ataque igual ao nível do monstro enviado ao cemitério, vezes 200. Mesmo que esse card deixe o campo, né? Então, o bicho, ele ganha. Legal que esse... Ah, não. Até o final do turno mesmo, né? Só que se o castelo for destruído, né? Enfim, dá para entender, né? Se o castelo for destruído, ele mantém esse buff até o final do turno, né? É uma magia de campo, né? Deve funcionar similar, tá? Como está funcionando a skill do... Do Gaia, né? O que é bem da hora, né? Então, esses são os dois skills que eles dão um spoiler aqui para a gente, tá? Ah, a primeiro momento, o Rei Supremo, ele é bem assim, cara, sério? Que isso mesmo? Ah, que decepção, cara. Esse herói malício... Herói malíquio malicioso já foi confirmado como uma carta assinatura da box, não. Do estrutural. Vou mostrar o estrutural, como eu falei no vídeo da Taman, mais tarde, tá? E a... Cadê? A fusão... A fusão negra é uma carta de level up por hora, tá? Pelo menos a princípio parece ser uma carta de level up, porque ela não está no estrutural do Jaden aqui, Rei Supremo, né? Então é isso, né? Ou ela vai ser exclusiva da skill, que seria extremamente horroroso. Mas acredito que o Jaden vai ter essa carta de level up, já que ele tem até o nível 45 e não dá para botar só coisa ruim, né? Quando tem que colocar alguma coisa legal. Fora que ele ainda vai ter outras skills ainda, né? Então vamos ver se ele tem alguma outra skill que funcione melhor. Já que essa primeira skill aqui é aquela skill starter, né? Que é só para você ter o deck ali rapidinho. E tipo aquelas skills que o personagem 5G tem lá com o Stardust, com esse tipo de coisa, né? E a outra skill já é uma skill para você que tem um deck pronto, né? Mas eu ainda imagino que venha outra skill. Fora que ele deve ter as skills ainda dos próprios Jaden ainda. De repente ele tem aí a fusão miraculosa, que você usa super pole e tudo mais, né? Mas enfim, temos que aguardar aqui o desbloqueio do Jaden ou Rei Supremo para confirmar tudinho que vem com ele. Mas é isso, galera. Deixa eu só passar rapidinho aqui nas news, que eu não vou mostrar isso aqui no vídeo da Taman mais tarde. Que, cadê? Tem uma coisa bem legal, né? Vocês viram que eu fiz um vídeo falando sobre o bug do Mago Negro e do Dragão Branco, né? E aqui a Konami está comentando. Gente, se você usar... Cadê? Usos de ferramentas de trapaço ou outros métodos de injustiça em duelo, o JJ é proibido, né? E ela fala aqui que vai penalizar. O que pode incluir suspensão da conta. Então foi o que eu falei naquele vídeo lá, galera. Tipo, eu estou mostrando para vocês que está acontecendo um negócio aqui para vocês se informarem, tá? Não é para estimular. É tipo, sei lá, eu falar que use camisinha para não pegar AIDS. Eu não estou falando para você pegar AIDS. Eu estou falando para você não usar, entendeu? Porque teve uma galera comentando assim e falando... Mano, não. Eu o tempo todo no vídeo falando que o bagulho está acontecendo. É para isso porque as pessoas podem jogar de Mago Negro, jogar em Dragão Branco, são decks extremamente popular. Se aproveitar erroneamente nesses bugs, achando que foi desinformação mesmo, se aproveitar, não na maldade. E acabar sendo prejudicado. Então esse era o intuito maior daquele vídeo. Eu vou fazer depois um postzinho separado disso aqui porque, de repente, a pessoa que viu aquele vídeo não clicou nesse aqui para ver. Mas é isso aí, galera. Coloca aí se você está ansioso para desbloquear o Rei Supremo no domingo aí. E se você puder, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Esse vídeo dando muito bom. A gente já traz um outro hoje mesmo, tá? Eu vou agora dormir porque eu sou filho de Deus. Eu sou acordado desde 4h30 da manhã. E é isso. Vou dar descansando para poder preparar o próximo vídeo para vocês, beleza? Então é isso, meus amigos. Valeu. Tamo junto. E fui! Vamos clicar aqui para gravar agora. Rei Supremo veio, maneiro. Maneiro.